Fui num bairro 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 Acorda Maria Bonita, levanta vem fazer o café O dia já vem raiando a polícia Se eu tivesse queixando, empado a tua viagem Eu da mulher é um doente, que não te dava passagem Cabelos pretos anelados, olhos das grandes desligados Quem não ama as polvorentas, morre o céu e dançado Quem não ama as polvorentas, morre o céu e dançado Quem não ama as polvorentas, morre o céu e dançado